Segundo Domingo da Páscoa, Domingo da Divina Misericórdia. Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Tavi do canal Play Evangelizando. Hoje é dia 7 de abril, dia que a Igreja celebra a Festa da Divina Misericórdia. Essa festa que foi instituída pelo Papa São João Paulo II no ano de 2000, a pedido do próprio Jesus em suas revelações feitas à Santa Faustina. O evangelho que vamos refletir hoje é o de São João, capítulo 20, versículo 19 ao 31. Este evangelho destaca a importância da comunidade. A comunidade é o local privilegiado para estarmos. Esses discípulos, mesmo com medo, mesmo trancados, eles se colocam em comunidade. E é nesta comunidade que Jesus aparece. Jesus traz a paz aos seus. Jesus traz esperança daquele que venceu a morte, daquele que venceu o pecado, daquele que traz a divina misericórdia. Tomé pode se chamar a atenção por ser aquele que não está presente na comunidade e não acredita por não ver Jesus pessoalmente. Mas Tomé, também, pelo testemunho e informação dos outros, vai à comunidade. É na comunidade que nós encontramos o Senhor e que Tomé também encontra Jesus. Que possamos sempre nos colocarmos em comunidade. Fora da comunidade, somos como uma brasa que deixou a fogueira e levemente vai se apagando. Na comunidade que mantemos acesa a fé e a esperança no Jesus ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E salve Maria. Até mais pessoal. E salve Maria.